Ai gente, que lindo! Eu falo que eu adoro esse shopping, eu adoro esse shopping! O pessoal tem muito preconceito aí, falando que esse shopping é de pobre e tudo, mas ai gente, eu adoro esse shopping! Ai gente, que coisa linda! Trouxe a Fê no Shopper e Canduva aqui, trouxe a Fê no Shopper e Canduva aqui pra ela dar uma olhadinha na decoração, tá muito lindo! Ai gente, cada coisa linda, tô doida pra ir na Daiso, ai gente, olha isso, que coisa mais linda! Quero levar a Fê na Daiso, meu pai Noel... Olha esse! A gente tá curtindo aí o clima do Natal um pouco, né? Com criança tem que aproveitar, né? Você viu essa roda gigante, filha? Que coisa linda! Eu fiquei apaixonada, ó! É aqui a entrada, filha! É aqui amor entrata! E aí